Bom, galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E, galera, hoje eu vou trolar a Vitória, mano, porque eu acho que ela vai ficar muito brava, porque vai ser uma troja, vamos dizer que pesada. Eu estou falando baixo porque ela está no banheiro, não quero que ela ouça, mano. Tudo que ela faz comigo agora é trollagem, porque vocês ficam falando faz mais trollagem com ele, faz mais trollagem com ele, ela tá fazendo, ela tá se vingando de todas que eu estou fazendo com ela. Então, vamos lá, vamos pra mais uma. O que eu vou falar? Eu vou esperar ela vir aqui pra sala, fingir que nada tá acontecendo e eu vou dizer pra ela que eu quero ter um relacionamento aberto, entendeu? No vídeo eu explico pra vocês como vai ser esse relacionamento aberto que eu estou propondo pra ela. Vamos ver se ela vai aceitar, vamos ver qual vai ser a reação dela, mano. Então, se já gostou do vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue no Insta, mano, porque sem isso o YouTube não avisa que eu tô mandando vídeo. Sim, se inscrever e ativar o sininho e dar like. E seguir no Insta pra quê? Porque se o YouTube não avisar, eu aviso no Insta. Então, bora lá, galerinha. Tô falando baixinho, tomara que ela não ouça nada. Vamos esperar ela sair do banheiro. Vim pra sala, a gente pega a reação dela. Duas horas depois... Cagou ou cagou, né? Sim, cagou, né? Tá saindo banho de roupa. Tô vendo aqui o canal, mulher. É... Bateu 5.500 inscritos. Já? Já. Já. Ó, 5.528 até o momento. Agora que pega 6.000 até o fim de semana. É, domingo. É, bem provável. É bem capaz. O G5 também. Não é? E aí, ô carinha. Dá um pão de graça. Parecendo os meninos da rua. É, os meninos da rua já pegou um pão de graça, mano. Tu não é que da rua já pegou? Meu dedo tá cortado. Zoou o dedinho? Não sei, eu cortei. Deixa eu dar beijinho. Ô, meu Deus, sarou. Sarou. Ô, amor. Vamos fazer uma coisa? Testar algo diferente? Tipo o quê? Olha, eu tava pensando. Vamos tentar um relacionamento aberto? Sabe? Imagina como funciona, não sabe? Sim, mas como assim? Vamos testar. Vai, que é bom, mano. Pro relacionamento. Relacionamento aberto. Vamos testar? Tipo, pelo menos, ó. Se você quiser ficar com outro moleque, não vai ser traição. Se eu ficar com outra menina, não vai ser traição, entendeu? Se você sentir atração com outro moleque, não vai ser traição, entendeu? E assim vai, o relacionamento aberto. Você pode, ao mesmo tempo que você namorar comigo, você pode se relacionar com outras pessoas sem ser considerado infiel. Lógico que vai ser infiel. Mas só porque você tá sabendo que você vai ser só um corno manso. Corno assumido, que já sabe. Isso, então. Então, pode ser um corno manso e uma corno manso. Entendeu? Vai ser tipo assim. Vamos levar na expressão que todo mundo leva. Um corno manso e uma corna manso, entendeu? Não, Deus não liga. Você vai ficar um outro menino e seja. Oxi. Um corno manso. Pra que ficar um outro menino? Eu quero continuar com você. Não, mas eu não... E poder provar outras. Comigo você não vai ter isso. Mas se você... Fala a verdade. Você quer querer comigo e provar outro? Você é louco? Fala a verdade. Você não sente vontade de ficar com outros moleques, não? Não. Não sente atração para outros moleques? Não. Eu sinto por outro... Por moleque? Você é louca. Por menino, né? Por moleque. Idiota. Para! Tá bom, mas... Se você quer relacionamento aberto, você procura outra. Fica comigo, você não vai ter isso. Então, vamos fazer assim. Eu posso procurar outra. Ter o relacionamento aberto. Tá bom, tá bom. Comigo não. Então, vai. Tipo, um exemplo. Eu termino com você, procuro outra e proponho relacionamento aberto. Se ela quiser, eu procuro você, entendeu? Ai, ai, ai. Não. Não pode assim também? Quero! Me respeita. Mas eu vou estar te respeitando. Mano, ó. Não comigo. Tá bom, deixa eu explicar. Não é falta de respeito, porque eu tô dando preferência pra você. Foda-se. Enquanto eu tenho você, eu tenho outra, entendeu? Eu? E você também. Você vai ter outros moleques também. Eu não quero. Eu não quero. Me respeita. Olha o seu celular, cuidado. Me respeita. Tô respeitando. Da onde tirou essa ideia? Você tá louco? Eu tô respeitando. Você tá louco? Você tá com algum problema mental? Amor, olha. Louco, psicopata, progênito. Sai. Olha, mas deixa eu falar uma coisa. Fala. Chega de bater. Fala. Olha, eu não falei o que eu vou fazer. Eu perguntei se a gente podia fazer isso, que era uma proposta. Eu tô explicando os pontos positivos e os negativos. Não, não é se a gente quer fazer. É coisa que você quer fazer. Que você sente. Vontade de fazer. Então, aí eu perguntei pra você se sente também. Não. Não foi só uma pergunta. É algo que você quer. Porque se eu aceitasse, você ia aceitar também. Então, você assim? Não. 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 Eu já falei que não. Não. Chegou. Chegou. Chegou a nada. Eu vou pegar a fata pra você. Você começou. Pega lá. Tá bom. Pega pra você ver. Não, não. Chega. Então, tá bom. Vamos conversar. Senta aí. Fala. Senta, mano. Eu não quero sentar mais. Já é. Eu só tô perguntando. Você não quer? Você não quer? Quer na sua cabeça, assim. É na sua cabeça. Tá bom. Senta aí. Tá bom. Não quer, não quer. Pronto. Você tem direito de ficar brava. Eu entendi. Pra você tal, outras coisas. E tal, tal, tal. Você tem direito de ficar brava, mano. Tá bom. Mas sem... Tá bom. Sem pressão? Ai, ai. Ai, ó. Sem pressão. Eu vou falar pra minha mãe. Tá bom, então. Não quer, não quer. Pronto. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar com o negócio aqui. Vamos ver. Ó. Eu tava vendo os inscritos. Eu nem terminei de falar. Porque eu fui conversar com você. E depois falar isso. Você já vem engredindo. Meu Deus. Você viu quantas visualizações que tá pegando lá o... O nosso vídeo. O Batman pra mim? Não. 50 mil. Hum. É, você vai ficar brava agora. Ó. Não, não. Agora eu vou até... Deixa eu falar de lá. Você vai ficar brava. Um negócio bobo. Que eu fiz uma pergunta. Eu não falei o que a gente ia fazer. Eu perguntei se a gente poderia. Que é a coisa que você deseja. Tá. Eu perguntei se a gente poderia fazer isso. Sabe? Você fala que não pode. Pronto. Não precisa ficar brava comigo. Precisa sim, Lucas. Tá vendo? Eu tô conversando tranquilo com você. Então. Entendeu? Suave. Na paz. Na calma. Entendeu? Na tranquilidade. Sai. Sem agressões. Sai. Sem se estressar, jovem. Você não quer mesmo. Sai. Lucas, eu já falei que não. Tá bom. Você me respeita. Me respeita. Tá bom. Tá bom. Eu já ia perguntar outra coisa. Você não quer mesmo, então. Você poderia experimentar outros moleques? Não, eu não quero. Não sou imunda, assim. Não sei. Tá bom. Então pode ser só pela minha parte, então. Ai, ai. Só eu experimentar. Já falei que não. Só eu. Não pode você ficar solteiro. Já falei. Só eu experimentar. Você fica solteiro, se você quer. Você fica solteiro. Tá bom. Ai, ai. Eu não morro, não. Solteiro. Fica solteiro. Para, Vitória. Não pede. Fica solteiro. Tá bom. É que, tipo, você tá falando que não quer. Mas eu perguntei só. Eu podia? Porque aí... Falei que não. Sininho, eu quero que tira você. Aí você não considera traição, que você já vai estar sabendo. Eu trago ela aqui. Ai, ai. Nossa. Que braveza. Não, não tô tirando, não. Quero colocar o senhor no meio de outro. Vai, eu errar. Pra que ficar brava? Vai lavar a louça pra desestressar. Vou pegar a louça bem na tua cara. Que nervosa. Quer seu celular, não? Eu vou levar pra você seu celular. Pera aí. Tá bom, pera aí. Seu. Não, eu tentei, mas não foi. Seu. Eu tentei, mas não foi. Tentei, mas não foi. Ficou brava. Imaginei. Vamos lá, vamos lá. Toça o celular. Sai. Toma. Sai. Amor, é só uma brincadeira. Parou. Sai. Ai, bobana. Trolada, Jão. Jamais. Eu não vou querer mais ninguém, não. Eu vou fazer você. Sai. Ai, calma. Toça o celular. Eu tentei colocar na bunda, mas não deu. Tá. Aqui em cima, tá bom? É brincadeira, amor. Jamais que eu vou querer outra pessoa no relacionamento, né, vista? Como que eu ia aceitar dividir você com outra pessoa? Jamais. Corre. Não. Para. Não, tá bom, tá bom. Chega. Chega, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ó, saí. Saí. Eu saí já. Eu saí, para. Sai. Para, eu saí, eu saí. Então para. Ai, ai. Eu saí já. Você falou, corre. Eu estava saindo, você pula do 1 para o 3. Analfabeta. Não, não, não. Deixa seu rap. Não conta como analfabeta não. Ai, ai, ai. Ai, ai. Fazendo machucar. Ela está fazendo você machucar. Você que está se machucando à toa. Oxi. Analfabeta não conta, porque analfabeta é só quem não sabe ler e escrever, entendeu? Você sabe os números. Tá certo? É 1, 3, 5, 7, 9. Nunca, você é mini serviço. É porque... Chega. Ai, ai. Vai louco. É porque você gosta dos números ímpares. Não quero saber. Entendeu? Tá bom, chegou. Pode ir lá para o quarto. Não. Não, sem agressão. Não, sem agressão. Sai, vai. Tá bom. Sem agressão, então? Então tá, eu termino o vídeo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, já sabe. Agora não está disparado. Se gostou, já sabe. Deixa o like. Se inscreve se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e tamo junto. Valeu. Até a próxima. Para. Vai, dá fui. Fui.